Fala, galera! Vamos começar mais uma videoaula. E hoje nós vamos usar o livrinho de matemática. Vamos abrir na página 48, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bom, na página 48, a gente vai ver a adição. Eu vou começar lendo para vocês essa página, tá? Beto e Bia gostam de brincar com figurinhas. Observe o que aconteceu. Beto tem cinco figurinhas. Bia tem três figurinhas. Na brincadeira, Beto ganhou as figurinhas de Bia. Em matemática, representamos a situação de Beto assim. Cinco mais três, que é igual a oito. Ou seja, ele tinha cinco figurinhas e ganhou mais três e ficou com oito. Aqui embaixo tem a adição. Cinco mais três, igual a oito. Então nós sabemos que cinco mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Agora vamos para a página 49. Agora que você já observou como foi representada a adição, Então, responda, quantas figurinhas Beto tinha? Cinco, né? E Bia, quantas figurinhas ela tinha? Três. Na brincadeira, quantas figurinhas Bia ganhou? E Beto? Ó, Bia não ganhou nenhuma. Ela só perdeu, né? Então, Beto ganhou três e Bia não ganhou nenhuma. Se Beto tivesse ganho somente duas figurinhas de Bia, Com quantas ele teria ficado? Bom, o Beto já tinha cinco. Se ele tivesse ganho mais duas, Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Agora vamos ver esse aqui de baixo. Ó, observe e complete os espaços com números que representam os desenhos E resolva as adições. Vamos lá. Quantas crianças tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Boto cinco aqui embaixo. Quantas crianças tem aqui? Uma, duas. Boto dois aqui embaixo. E aqui vocês vão contar quantas crianças tem no total e quanto vai dar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu coloco sete aqui. Isso significa que cinco mais dois é igual a sete, tá? Aqui embaixo, quantas bolas? Uma, duas, três. Coloco três aqui. Desse lado. Uma, duas, três. Coloco três aqui. E no total, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Põe o seis aqui. Ou seja, três mais três é igual a seis. Aqui na página cinquenta, gente, a dois tá falando assim. Calcule as adições e depois pinte os retângulos da mesma cor que os resultados apresentados na legenda. Ou seja, esse primeiro aqui, cinco mais quatro, quanto vai dar? Cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui embaixo, ó. O resultado nove tá pedindo pra pintar de vermelho. Então, se cinco mais quatro é nove, eu vou pintar aqui de vermelho. Ok? Um mais seis. O resultado sete, o resultado sete tá de verde. Então, se esse aqui deu sete, eu vou pintar de verde. Eu vou fazer um de cada vez. Sendo que quando for cinco, eu pinto de rosa. Quando o resultado for seis, eu pinto de azul. Se for sete, eu pinto de verde. Se for oito, eu pinto de amarelo. Se for nove, eu pinto de vermelho. Tá bom? Não precisa pintar muito forte, senão vocês não vão conseguir ver o que tá aqui embaixo depois. Só dá uma pintadinha assim, ó, de clarinho. Tá bom? Já na número três, tá dizendo assim. Observe que o número que está no centro do quadro é o resultado da adição. Três mais cinco igual a oito. Complete os espaços com diferentes adições que representem esse mesmo resultado. Essa eu vou fazer com vocês aqui no quadro. Tá bom? Vamos lá? Então, meus amores, o que vocês têm aqui no número três é mais ou menos isso aqui que eu fiz aqui. Só que mais reto. Mas eu tentei fazer aqui pra gente poder acompanhar, tá bom? Fazer juntinho. Então, vamos lá. Eu sei que três mais cinco vai dar oito. Quais são as outras continhas que eu posso fazer, por exemplo, que também dê oito? Vamos lá. A tia já falou que a ordem dos números dá a mesma quantidade. Então, se eu sei que três mais cinco dá oito, eu também sei que cinco mais três vai dar oito. Ok? Vamos pensar mais aqui, ó. Sete mais um, eu tenho sete. Se eu botar mais um, oito. Não é isso? Então, se sete mais um dá, um mais sete também dá. Um mais sete. Ok? Mas o que pode dar oito? Seis. Quanto que eu preciso pra dar oito? Dois, né? Então, seis mais dois também pode ser. Eu posso colocar aqui seis mais dois e também posso colocar o contrário, correto? Dois mais seis, por exemplo. Eu posso colocar aqui, vamos pensar mais uma coisa. Vamos lá. Quatro, quanto falta pra dar oito? Quatro, né? Quatro mais quatro. Oito. Eu posso fazer quatro mais quatro. E aí? Mas o que eu posso fazer também? Vamos pensar. Tentem pensar um pouquinho. Não precisa ser totalmente igual da tia. Se você achou outro que também deu, você pode colocar, tá bom? Tem uma outra que eu também posso fazer aqui, ó. Se eu já tenho oito, isso significa que eu vou colocar quantos? Nada. Eu posso fazer essa conta, né? Zero mais oito. Ou então, oito mais zero. Ok? Então, essas são algumas adições. Acho que nós colocamos todas as possibilidades aqui pra dar o número oito. Ok? Agora, vamos pra o número quatro. E ela fala assim. Observe que Sandra, Murilo e Gabi estão brincando de dados. Quantos pontos eles fizeram? Calcule as adições e escreva os resultados. Aqui nós temos, ó. Quatro mais dois. São esses aqui de cima, tá, gente? Então, quatro mais dois, que vai dar tanto. Ou dois mais quatro, que vai dar tanto. Aqui vai estar reforçando o que a tia falou. A ordem em que ele aparece não muda o resultado, tá bom? Na página 51 vai dar continuidade, ó. Seis pontinhos mais um. Um mais seis ou seis mais um. Vocês vão ver quanto vai dar. Gabi, cinco pontinhos mais três. Eu faço aqui. Cinco mais três ou três mais cinco. Beleza? Agora, responda. Quem fez mais pontos? A Gabi, o Murilo ou a Sandra? Vocês vão escrever o nomezinho do lado. Quem fez menos pontos? Escreve aqui. Quantos pontos Sandra fez? Qual foi a diferença na quantidade de pontos entre Sandra e Murilo? Bom, gente, diferença. Toda vez que a gente usar esse termo diferença, a gente vai estar fazendo continha de menos, tá bom? Então, eu vou responder essa com vocês. Se eu sei que o Murilo fez sete e a Sandra seis, como o do Murilo é maior, eu vou colocar em cima. Por quê? Na adição não faz diferença, mas na subtração sim, tá? Sete menos seis, eu tenho sete, tiro seis, eu fico com um. Então, a diferença de pontos entre os dois é de um. Letrinha E. Quantos pontos Sandra teria de ter feito a mais para alcançar a Gabi? Bom, vamos lá. Sandra fez seis, Gabi fez oito. Se eu tenho seis, quanto falta para chegar em oito? Seis, sete, oito. Dois. Então, ela teria que ter feito mais dois pontos, ok? Aqui embaixo na página 51, vai estar escrito assim, ó. Toda vez que juntamos, agrupamos e acrescentamos, estamos envolvidos em ações aditivas, que podem ser resolvidas por meio de uma operação de adição. Aqui está escrito, observe. Cinco reais mais dois reais é igual a sete reais. É assim, ó. Cinco mais dois, então eu vou ter sete. Nesse caso, todos ainda estão na unidade, tá? Três doces mais cinco doces, três mais cinco, oito. Quatro coelhinhos mais cinco coelhinhos, quatro mais cinco, nove. Ok? Isso é uma adição. Isso aqui é como a gente monta uma continha, vocês já sabem, ok? Aqui na página 52, tem a sugestão de um jogo. Se vocês quiserem fazer com o papai, com a mamãe, leiam. Tem todo o material que vocês precisam lá no material de apoio, no final do livro. E é um divertimento para o feriado, já que a gente tem que ficar em casa, tá bom? Por hoje é só. Até a próxima videoaula, que a gente vai dar continuidade a esse conteúdo de adição. Se a gente fizesse tudo hoje, ia ficar um vídeo muito longo, ok? Beijinho! Tchau! Tchau!